Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal, onde exploramos temas profundos que tocam nossos corações e iluminam nossas almas. Hoje mergulharemos em uma jornada espiritual única, baseada nas revelações do estimado Padre Adam Dysk, um sacerdote polonês cujo conhecimento e experiências nos oferecem uma visão extraordinária sobre o significado espiritual dos tempos que vivemos. Fiquem conosco até o final, pois cada palavra compartilhada pode ecoar em nossas vidas de maneira transformadora. Vamos juntos nessa busca pela luz e sabedoria divinas, repleto de revelações surpreendentes trazidas pelo Padre Adam Dysk, um notável sacerdote polonês e respeitado teólogo que em 1993 concluiu seu doutorado em Lubrino. Seu profundo conhecimento e conexão espiritual o tornam uma fonte única para compreendermos as revelações sobre o fim dos tempos. Desde tenra idade aos sete anos, Padre Adam começou a receber visões que envolvem paralisia e segredos profundos relacionados ao juízo final. Sua vida foi dedicada a compartilhar essas experiências por meio de diversos livros, nos proporcionando uma visão única sobre eventos futuros. Mas antes de entrarmos neste assunto interessante, vamos nos unir em uma oração breve. Nossa Senhora, Mãe Celestial, abençoe este momento de reflexão e aprendizado que estamos prestes a compartilhar. Abra nossos corações para receber as mensagens do Padre Adam Dysk com discernimento e compreensão. Senhor Jesus, envia Tua luz e sabedoria sobre nós, para que possamos absorver as verdades espirituais que estão prestes a ser reveladas, legiões dos anjos de Maria, que Vossa intercessão nos proteja e guie ao longo desse caminho espiritual. Que o Espírito Santo esteja conosco, iluminando nossas mentes e fortalecendo nossos espíritos. Amém. O aviso à humanidade, conforme as visões do Padre, categoriza as pessoas em três grupos distintos. Os penitentes buscando redenção, os mornos inicialmente chocados com o julgamento, mas que diante das dificuldades se unem ao terceiro grupo, o grupo do anticristo. Padre Adam alerta que este último será infestado por demônios em grau máximo, cumprindo assim a profecia do livro do Apocalipse, aprofundando na parte crucial do aviso à humanidade, conforme as visões do Padre Adam Dysk, que categoriza as pessoas em três grupos distintos. O primeiro grupo, os penitentes, representa aqueles que, ao tomar conhecimento do eminente juízo final, buscam a redenção e a transformação espiritual. Essas almas reconhecem a necessidade de arrependimento, abraçando a oportunidade de mudança e purificação. O Padre Adam destaca a importância da busca por uma vida mais alinhada com os princípios espirituais e a aceitação do julgamento divino como um caminho para a reconciliação. O segundo grupo, composto pelos mornos, inicialmente se vê impactado pelo temor do julgamento, mas enfrenta dificuldades quando confrontado com as mudanças necessárias para a conversão. O aviso adverte que muitos desses indivíduos, apesar de considerarem a transformação inicialmente, sucumbem aos desafios e, por fim, se unem ao terceiro grupo, o grupo do anticristo. É uma chamada de atenção para a fragilidade espiritual dessas almas diante das adversidades. O terceiro grupo, o grupo do anticristo, é descrito pelo Padre Adam como estando infestado pelo mais alto grau de demônios. Essas são pessoas que escolhem rejeitar o julgamento de Deus, enxergando-o como frio e implacável. O aviso alerta que, ao se unirem para atacar os penitentes do primeiro grupo, então, de certa forma, selando seu destino ao resistirem à oportunidade de redenção. Essa parte crucial do aviso ressalta a importância de escolhas espirituais diante dos eventos futuros profetizados. Portanto, ao compreender esses três grupos e as nuances de suas escolhas diante do aviso divino, somos levados a refletir sobre nossa própria jornada espiritual e a busca constante por uma vida alinhada com princípios mais elevados. Este é um chamado à introspecção e à preparação espiritual diante dos tempos desafiadores, que, segundo as visões do Padre Adam Dysk, estão por vir. A profecia recebida pela Polônia em 10 de julho de 2021 é uma parte intrigante das visões compartilhadas pelo Padre Adam Dysk. Essa revelação específica foi direcionada à nação polonisa, que trazia mensagens proféticas destinadas a alertar, orientar e, possivelmente, mobilizar a população para eventos futuros. Embora os detalhes específicos da profecia possam variar, geralmente essas mensagens contêm orientações sobre aspectos específicos da vida cotidiana, advertências sobre desafios eminentes e chamados à conversão espiritual. No caso desta profecia específica para a Polônia, parece abranger diversas áreas geográficas do país e tocar em vários aspectos da vida, desde cidades do norte até vilas e casas, alertando para o tempo da justiça se aproximando. O chamado à conversão com instruções detalhadas para diferentes regiões sugere uma abordagem abrangente para a preparação espiritual diante do que se aproxima. A linguagem usada muitas vezes é simbólica e apocalíptica, segundo uma tradição de profecias que buscam transmitir mensagens espirituais de maneira impactante. A importância dessas profecias reside na crença de que são revelações divinas destinadas a orientar as comunidades e os indivíduos em tempos críticos. A ideia é que, ao seguir as instruções e adotar uma postura de arrependimento e conversão, as pessoas podem se preparar espiritualmente para os eventos que se desenrolarão. Entretanto, é vital abordar essas profecias com discernimento, lembrando que sua interpretação pode variar e que a fé individual desempenha um papel significativo. Independentemente da visão pessoal sobre profecias, muitas comunidades religiosas consideram-nas como chamadas à reflexão. A oração é a busca por uma vida mais alinhada com princípios espirituais. Em uma última análise, a profecia de 10 de julho de 2021 para a Polônia é mais uma peça no complexo quebra-cabeça das visões proféticas do padre Adam Dysky, destacando a importância da preparação espiritual em face do desconhecido. O aviso divino ressoa como um chamado urgente à conversão e ao arrependimento. Cidades do norte, sul, leste e oeste da Polônia são convocadas a se converterem, pois o tempo da justiça se aproxima, advertindo sobre desastres eminentes e necessidade premente de buscar a verdade. Este não é apenas um alerta, mas uma chamada para reflexão em ação espiritual. Recorramos à oração. Chegamos ao final desta edição especial, queridos seguidores. Espero que as palavras do padre Adam Dysky tenham ressoado em seus corações, provocando reflexões profundas sobre nossa jornada espiritual. Se você apreciou este conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e familiares e inscrever-se no canal, para não perder futuras explorações espirituais. Lembrem-se, a luz da verdade nos guiará mesmo nos momentos mais sombrios. Que a paz esteja com todos vocês e até o próximo encontro. E a luz da verdade nos guiará mesmo. Amém.